Olá meus amigos, um grande abraço a todos, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso canal, aqui na coluna Drone. Obrigado também para você que está chegando agora e no dia de hoje pessoal, vamos dar uma dica rápida para você que tem drones premium, que a gente chama aqui de drones premium, que são aqueles drones que fazem esse tipo aí de imagens, essas imagens estabilizadas, bonitinhas, bem bonitas, esses drones que possuem GPS e gimbal e fazem imagens em 4K real, que não tem uma vasta opção, quantidade de drones dessa classe, você que tem um FIMI X8, um FIMI Mini, para você que tem um Mavic, para você que tem Spark, para você que tem Phantom, enfim, para todo mundo, tá pessoal? Seguinte moçada, eu havia comentado num dos grupos que eu participo, um dos inúmeros grupos que eu participo, falando sobre a importância de na hora que você vai fazer o voo do seu drone, você prepara o seu drone, deixa ele lá fora, liga ele, deixa ele reconhecer lá os satélites, etc e tal, mas a gente percebe voando aí nos campinhos, por aí, nós percebemos que principalmente o pessoal que não tem aquela familiaridade com o drone, e não conhece muito bem o uso correto de um drone, acaba, na hora que vai voar, eles deixam, essas pessoas acabam deixando as hélices do drone fechadas, ou seja, ao invés de abrir a hélice, quando você coloca, você abre as pernas, os braços do drone, melhor dizendo, e coloca no chão, e aí o pessoal não abre a hélice, ou por questão de comodidade, ou porque acha que isso não tem problema. Pra falar a verdade, não tem um problema, a dica não é pra dizer assim que, ah, o drone vai estragar, não sei o que, não, mas é que é apenas pra você conservar o seu patrimônio, tá bom? O que acontece é o seguinte, pessoal, gimbal, né, que é aquele mecanismo, tá, e agora eu tô falando mais com o pessoal que tá começando mesmo do zero, tá, Nós temos o gimbal, que faz a movimentação da câmera, e esse gimbal, ele é um instrumento extremamente sensível, tá, dentro dele tem alguns giroscópios, que permitem aí a manutenção da estabilização da câmera, quando o drone está voando. Pra manter, pra fazer a ligação, né, do gimbal, junto à carcaça do drone, nós temos esses, uns negocinhos chamados dumpers rubber, tá, que são, nada mais é que uma espécie de um amortecedorzinhos, porém feitos de um material, tipo, uma borracha, tá, umas borrachinhas. Esses dumpers, eles têm duas funções, a primeira, como eu já falei, fazer a ligação do drone, né, da carcaça do drone com o gimbal. A segunda função, é justamente ajudar a fazer com que a vibração natural do drone, não seja transferida para a câmera, ou, que seja transferido, mas de uma forma reduzida. Ele não consegue reduzir 100%, mas ele reduz bastante. Nós temos diversos modelos de dumpers, vamos usar aqui como exemplo, o Firmish 8, tá. Quando você vai fazer o seu voo, pessoal, abra, tem um bom costume de, além de abrir o braço do drone, colocar o drone no chão, ligar o rádio, ligar o drone, etc., também abra as pás da hélice, tá bom, as blades da hélice. Por quê? Na hora que você vai ligar, na hora que o drone vai iniciar, geralmente você dá o comando no controle remoto, e aí você estarta ele, como vocês já estão vendo aí nas imagens, tá. Quando se dá esse start, o movimento centrífugo ou centrípedo, não sei, desculpa, não manjo muito disso, mas o movimento da hélice, quando ela tá fechada, gera muito mais vibração do que com ela aberta. Eu tentei fazer isso no meu Firmish 8, não tá mais comigo, mas eu fiz essas imagens que vocês estão vendo aí, que são as imagens em, assim, slow motion, né. Não foram aqueles slow motion maravilhosos, mas é o que a gente tem aí, beleza. É apenas pra ilustrar, tá bom. Quando eu usei esse Firmish 8, esse drone estava zero quilômetro, tá. Tinha questão de uns 4, 5 dias de uso. Aí eu lembrei de fazer e mostrar aqui pra vocês. Então, o ideal é que sempre você deixa o drone aí, você abra as hélices pra poder reduzir essa vibração. Como vocês podem perceber, pessoal, ele vibra um pouquinho ali a câmera do seu drone. E isso acaba gerando duas coisas, né. Em drones mais antigos, que a borrachinha já está mais vencida, tá mais gasta, ele acaba fazendo com que essa borrachinha vai ficando mais... vai perdendo a propriedade dela. Segundo lugar, é que acaba, com o passar do tempo, essas vibrações excessivas e desnecessárias acabam fazendo também com que o drone faça... fica aquela mensagem de vibração do gimbal, ou então, gimbal not prepared, né. Gimbal não preparado ainda, né. Então, prontão, moçada, quando você for fazer o seu voo, abra o seu drone e também abra as hélice e deixa lá pra tentar, na medida do possível, minimizar essas vibrações. Fazendo dessa forma, você vai estar garantindo uma melhor... O seu drone aí, você vai conservar mais a qualidade da estabilização que é tão importante de um instrumento tão preciso e também extremamente sensível, que é o gimbal. Beleza? Uma dica bem rápida pra você. Se você curtiu essa dica, pega essa dica aqui, pessoal. Manda pra todo mundo aí que você conhece, seus amigos, etc. Porque isso aí é bem legal. É uma dica bem interessante, né. Existe em alguns manuais, como, por exemplo, o DJI fala exatamente disso, né. No manualzinho lá do DJI, ele fala sobre de abrir as pás das hélices, mas outros drones não. Por exemplo, o FIMI-X8, ele não fala sobre isso. Mas é conveniente você fazer, tá certo? Gostou da dica? Manda adiante aí nos seus grupos e também, por favor, deixa um like, pessoal, e também se inscreva aqui na coluna drone. É muito importante a sua inscrição pra poder fazer o nosso trabalho crescer cada vez mais e mais. Beleza? Conto com a sua participação, não custa nada. É um cliquezinho só no inscrever, já era, tá bom? Você vai estar ajudando bastante a gente. Curte drones, goste do assunto, se inscreva aqui na coluna drone. Toda semana tem vídeo novo aqui pra vocês e a gente se vê no próximo vídeo.